Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao terceiro simpósio e ao terceiro colóquio nacional de dialetologia e sócio-geolinguística, eventos realizados pela Universidade Federal de Ouro Preto, pelo Departamento de Letras da UFOP e pelo GPDS UFOP com apoio do CNPq. Meu nome é Gilvan, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite do professor Clésio e a parceria da professora Jussara. Sou professor de língua portuguesa em Barão de Cocais, Minas Gerais. Sou doutor em Estudos Linguísticos pelo UFMG. Estou realizando estágio de pós-doutoramento na Unemate, no Mato Grosso, Campos Sinop. Nossa conferência de hoje tem como tema Mudança Linguística, Fenômenos Prováveis, Caminhos Possíveis, a ser proferida pela professora doutora Jussara Abraçado, titular de Linguística pela Universidade Federal Fluminense. faz parte do grupo de investigação Linguagem, Cognição e Sociedade, atua na coordenação do projeto Padrões de Voz nas variedades brasileira e europeia do português, visões alternativas de uma situação, no grupo de pesquisa Galego e Português, no Núcleo de Estudos Linguísticos sobre o Português em Uso e no projeto Gramático do Português da Associação de Linguística e Sociologia da América Latina, UFAL. Desenvolve pesquisas na linha teórica de linguística cognitiva, com ênfase na interface entre linguística cognitiva e sociolinguística. Dentre suas publicações, podemos citar Estudos sobre o Português em Uso e o Tempo, o Tempo Linguístico e o Tempo Verbal, Propriedades e Relações. É com muita honra que lhe recebemos, professora doutora Jussara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu começo agradecendo os organizadores do evento, em especial ao colega Clésio Gonçalves, pelo convite para o convite, e também o professor Jivan Soares, que está aqui comigo, atuando como moderador. É para mim uma grande satisfação participar desse evento, porque estar aqui agora também representa, como eu estava falando com os colegas antes de entrar ao vivo, e mesmo que remotamente, é uma forma de voltar à cidade de Mariana e ao FOP. Para quem não sabe, eu morei por dois anos em Mariana e cursei duas matérias isoladas na UFOP, enquanto me preparava para as provas de ingresso no mestrado na UFMG. Então, o trabalho que eu vou apresentar se intitula Mudanças Linguísticas, Fernando dos Linguísticos Provados, Caminhos Possíveis. E eu já vou até começar aqui mostrando para vocês uma foto que eu tirei em ouro preto, né? Isso aqui sou eu com minha família, na época, em ouro preto, como vocês podem ver aqui, em 1887. Aqui eu tenho a preparação, né? Uma foto aqui da UFOP, onde eu falei, cursei duas disciplinas, estava me preparando para o mestrado, né? As duas disciplinas aqui na UFOP. E eu defendi a minha tese. uma foto aqui na UFOP. E eu deixava o meu mestrado na UFOP. E eu deixava a minha tese. Legenda Adriana Zanotto 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 Datam da antiguidade as primeiras reflexões sobre a natureza da evolução e a diferenciação das línguas Mas também davam da mesma época os juízos de valor negativo atribuídos às mudanças linguísticas As mudanças linguísticas elas atraem muito os juízos negativos as pessoas acham que mudança linguística significa deterioração linguística Marquilhas, em 1996, ela ilustra tal fato com o trecho que ela transcreveu do Crátio Sócrates toma a evolução dos sons da língua grega como um afastamento condenável em relação à forma original verdadeira das palavras Então o trecho que ela transcreve do Sócrates é o seguinte Penso que isso é obra de pessoas que não se preocupam com a verdade mas apenas com a forma de suas bocas Assim vão modificando as palavras originais até que nenhum ser humano consiga entender o que a palavra significa Então vejam que esse era o entendimento da época que as pessoas modificavam as palavras ou a língua por quererem e querem fazer isso E que poderia chegar a um ponto de que nenhum ser humano conseguiria entender o que a palavra significava Apesar de há muitos se ter o conhecimento de que as línguas mudam com o tempo, vocês vejam que lá o Sócrates já falava sobre isso Somente no decorrer do século XIX, quando foram estabelecidos os princípios da linguística histórica A gente tomou conhecimento de que a mudança linguística é universal, contínua e consideravelmente regular A evolução linguística no âmbito da sociolinguística equivale à mudança Na sociolinguística não existe nenhum tipo de valoração associado à mudança linguística Não está em jogo nenhuma valiação positiva ou negativa As línguas simplesmente mudam, nem para melhor, nem para pior O Tresk, em 2004, ele diz que as motivações para as mudanças linguísticas são numerosas e variáveis E acrescenta que somente algumas delas são razoavelmente conhecidas Então qual é a nossa proposta aqui, nessa fala? Apresentar alguns fenômenos que são previsíveis e explicados por estudos de indústria já realizados Então vejamos aqui, o primeiro deles, que eu trouxe para vocês, é muito conhecido É o apagamento do erro em posição de coda, no final de palavra Então, Calu, Moraes e Leite dizem o seguinte É um fenômeno antigo no português brasileiro No português do Brasil O processo, em seu início, foi considerado uma característica dos falantes impuntos E no século XVI, nas peças de Gil Vicente Era usado para singularizar o linguajar dos escravos O fenômeno expandiu-se paulatiamente, sendo hoje comum na fala dos vários estratos sociais Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer a respeito desse fenômeno é que Sons em final de palavras, sobretudo em posição de coda Estão mais sujeitos à variação e à mudança linguística Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo Quando é hora de comer, nós come Quando é hora de beber, nós bebe Quando é hora de dormir, nós drome Quando é hora de amar, nós ama Quando é hora de trabalhar, hum, hum, aí nós manda e-mail Então, o que a gente pode falar desses exemplos? Primeiro, que nós temos aqui os verbos Comer, beber, dormir, amar, trabalhar Todos eles em que o F final foi apagado Segundo, que embora o fenômeno comprovadamente se observe também na fala De pessoas cultas e destratos sociais Mais diferentes e elevados Ele continua sendo associado a pessoas pobres, incultas e do interior Então, embora todo mundo fale Vou comer, vou encontrar Esse fenômeno, embora seja bastante comum na fala De pessoas de estratos sociais diferentes De culturas, de livros culturais diferentes Esse fenômeno continua sendo associado a pessoas pobres, do interior e incultas Agora, como explicar esse fenômeno? A estrutura da sílaba explica esse fenômeno Então, vejamos aqui A sílaba, na verdade, ela é um jato de ar É um jato Eu vou aumentar aqui um pouquinho Para mim, para ficar melhor A estrutura da sílaba é um jato de ar É como se a gente estivesse tirando uma pedra A pedra sobe e depois desce Então, temos um jato de ar Que faz o mesmo desenho ou parecido de uma pedra Sobe e depois desce Então, eu trouxe aqui para vocês a última sílaba do verbo comer Então, observem que o M, o meu fenômeno, o fenômeno B, fica no ataque O E fica no meio, no centro da sílaba, na parte mais forte E onde fica o R? Na posição de coda E essa posição de coda, como a gente pode ver É onde o jato de ar, ele está mais fraco E se está no final de palavra, ainda ocorre antes de fecharmos a boca Comer Então, quando ocorre o fechamento da boca Então, a tendência desse som aqui, desse F De qualquer outro final de palavra em posição de coda Está sujeito a mudança, redução, apagamento É muito grande Temos um outro fenômeno, que é o rotacismo E aí eu também trouxe para vocês aqui uma Uma charge que o outro fala E aí, com paz firme Ele fala, não, não, futebol Então, o que é o rotacismo? Ele é a troca do R pelo L E também existe uma explicação para esse fenômeno histórico A proximidade articulatória entre o L e o E Exemplos de evolução do latim para o português Mostram não só a regularidade desse fenômeno Como a natureza histórica desse fenômeno Então, nós temos eclésia, que vira igreja Plaga, que vira praia Esclavo, que vira escravo Um outro fenômeno também, previsível, é o iotismo Então, tem aqui um exemplo Zé, você sabia que o mineiro usa mais vogal no Brasil? E ele responde O ai é oia Então, aqui nós estamos vendo que em vez de oia O personagem fala oia E a proximidade articulatória também explica o iotismo Há uma aproximação entre os pontos de articulação da palatal L e da semivogal I E também temos um outro fenômeno Síncope, fósforo, que também é previsível Em vez de fósforo, a pessoa fala fósforo Há síncope de respeito à supressão de um fonema no interior da palavra E há uma tendência muito frequente no português de as paroxítonas se aproximarem das paroxítonas Pessoas falam, por exemplo, abóbora Petrópolis Em vez de Petrópolis, abóbora E trata-se também de um fenômeno observado historicamente Casos de evolução do latim para o português comprovam isso Então, nós tínhamos Digito, que virou dedo Ínsula, que virou ilha Palpere, que virou pobre Vitera, que virou letra Frígido, que virou frio E muitos outros casos que, logicamente, não daria para a gente listar aqui Um outro fenômeno também, e esse muito produtivo É o de extensão de luz Extensão de uso, em geral, envolve os domínios pragmáticos, distorsivos Semânticos, morfológicos, sintáticos e fonéticos nonológicos Esse mecanismo tem sido abordado sob o rótulo de gramaticalização Então Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre extensão de uso Sob esse rótulo de gramaticalização Lanniker, ao discorrer sobre as causas das mudanças e indústrias no domínio lecical Além dos empréstimos Ele se refere a três mecanismos Entre os quais está o de extensão de uso Ele diz que um termo novo pode ser criado ao acaso Inventado apenas para fazer face à nova necessidade Outra possibilidade é combinar as unidades lecicais existentes Para formar outras mais complexas que sejam de algum modo Descultivas ou adequadas E ele também se refere a um terceiro modo de obter Um termo novo Que é ampliar o uso de um já existente Tornando-o aplicável a novas situações A situação comunicativa Aliás, a comunicação comunicativa real É o palco no qual a atuação inovadora do falante Cria novos significados que são ratificados No curso da interação Essa é uma fala que eu trouxe para vocês Do meu amigo Martelota E o Votri ilustra a atuação desse mecanismo Dizendo o seguinte Admitamos que no primeiro momento A forma A denota o significado A linha Para dar conta do significado A duas linhas Duas linhas estreitamente assemelhado a A linha Utilizam da mesma forma A Ora, nesse primeiro momento Pode-se verificar oscilação, dúvida e insegurança Sobre a qual dos dois significados A forma A se aplica Essa fase de ambiguidade, entretanto Supera-se à medida que, via repetição O significado fica mais transparente E se regulariza o novo público Então eu trouxe aqui para vocês Alguns exemplos, né? Mostrando como a gramaticalização atua Então o homem pode ser a cabeça da família Mas a mulher é o pescoço E ela gira a cabeça para onde ele quiser Cabeça, por exemplo, nós sabemos Que é um órgão, né? É um membro, melhor dizendo Do corpo Que aqui está utilizado um outro sentido O cabeça da família, né? Então, cabeça Passando a significar cabeça da família Então a forma A da cabeça Refere-se à forma A linha Parte mais elevada do corpo humano Que contém o cérebro Os principais órgãos dos sentidos A forma A cabeça Refere-se a águas linhas A pessoa que tem as decisões Em assuntos relacionados aos seus familiares Isso aqui é um exemplo De extensão de uso A gramaticalização surge, né? Como diz o Votri, em 1992 Em consequência de um problema crucial Na comunicação humana Que é sempre a de encontrar meios Para falar de coisas menos concretas Menos imediatas Menos visíveis Menos tocadas E Heine, et al Postulam que Na solução desse problema Conceitos mais concretos Como é o caso da cabeça São utilizados na descrição De fenômenos menos concretos, né? Então a gente usa a cabeça Que é o mundo, o corpo humano Para falar de cabeça da família Que é menos concreto Ou seja, mais abstrato Do que a cabeça mesmo, né? Como um membro do corpo humano Na regularização via repetição Então concretiza-se a mudança Heine também postura Heine e Heine posturam que Na solução desse problema, né? De encontrar conceitos mais concretos, né? Para falar de conceitos mais abstratos É que ocorre a gramaticalização Na regularização via repetição Concretiza-se a mudança Para Trovat e Heine A gramaticalização é um processo De mudança unidirecional, né? E eles propõem Propõem uma escala Para explicitar o rumo desse processo Esse processo se movimentaria Em direção a uma abstratização Cada vez maior E viria sempre assim Nessa linha Cabeça, desculpa Pessoa, objeto, atividade Qualidade, espaço, tempo e qualidade Então aquele exemplo da cabeça Vem justamente aqui De pessoa, né? E nós passamos direto aqui, né? Para a qualidade Pessoa, seria a pessoa, né? Que manda na família A pessoa responsável A cabeça da família De acordo com tal escala A gramaticalização ocorre quando Por exemplo, itens recicais Que designam parte do corpo Passam a designar objetos Ou quando aqueles Que designam noções espaciais Passam a designar noções temporais E eu trouxe aqui para vocês Então alguns exemplos, né? Para a gente ver como isso ocorre Ó, com os filhos nos braços Mulheres relatam expectativa Para o primeiro dia das mães Das mães Então aqui nós estamos falando De filhos nos braços dessas mulheres Então aqui nós já vemos outro uso Cadeira Cadeira presidente Cinco opções para quem Quer mais conforto O encosto nesta cadeira Também é respirável Os braços são fixos E também tem regulagem de altura Então observem que o encosto Vem de costa, né? Então nós estamos falando Sobre um objeto Que também utiliza uma palavra Vindo do corpo humano E os braços da cadeira São fixos Então os braços do corpo humano Passando para o objeto Universidades deveriam abraçar Diferentes formas de aprender Então a pandemia me fez repetir Como há estudantes Que têm afinidades acadêmicas Amor ler Assistir a palestra E passar horas estudando Que observem que as universidades Deveriam abraçar Diferentes formas de aprender Então nós temos aqui No braço O verbo abraçar Então nós temos Uma parte do corpo humano Passou para o objeto E já aqui Sendo Utilizado Em forma de verbo, né? E aqui Eu trouxe um exemplo De espaço Observem Praias e ilhotas A poucas braçadas De distância De Anatara Então poucas braçadas É justamente Uma medida de distância Da praia Em relação A essa localização Aqui da cidade E dor nas costas Pode indicar algo mais sério Aprenda mais É muito comum Ver alguém reclamar De dor nas costas Então nós estamos falando De costas Como uma parte Do corpo humano E aqui temos também Falando em costas Do novo citroênio Que está relacionado A um objeto A candidatura de Ciro Gomes Faz hora extra Segunda folha O petista Leva vantagem Entre os pedetistas Lula Por sua vez Começou a costear O alambrado Do PDT Então aqui costear Costear com um verbo Derivado de costas Que também é do corpo humano Quase 20 anos nas costas E a pessoa acredita em si Então aqui 20 anos nas costas Representando tempo Encostado no Flamengo O jogador se livra De empresários E quer sair Então aqui nós já temos O encostado Que é uma qualidade Que também Vem derivado lá De costas Lá no início De acordo com aquela escala Que eu mostrei para vocês Para o caso particular De elementos argumentativos Realmente ele propõe Uma outra escala E essa escala é qual? Espaço, tempo e texto Sendo que o tempo Pode estar entre Essa passagem de espaço Para texto ou não Essa escala Segundo os autores Também representa Um processo indirecional Que parte do mais concreto Para o menos concreto Elementos designativos De espaço Mais concreto Passam a ser usados Como organizadores Do universo específico Menos concreto Podendo no estágio intermediário Expressar noção temporal Então temos aqui Um exemplo aqui Você vai ficar aí sozinho? Então aí aqui Referindo-se ao local A um lugar Então ele está fazendo Uma referência ao espaço Tempo Oroco e trindade Garantem vagas Nas quartas de final Da Copa TV Grande Rio Futsal Aí tem aqui Oroco voltou Para o segundo tempo Sabendo que só a vitória Interessava Foi aí Que aos três minutos Brilhou A estrela do Arquimeno Então aqui Já no tempo Repete isso aí Que você falou Então quando a gente Repete isso aí Que você falou Esse aí está se referindo Ao texto Aquilo que a pessoa falou Então não é um espaço Não é um tempo É texto E temos aqui também Outro exemplo De texto Quando o AI é utilizado Isso aqui é muito comum Como um conector Então eu vou ler Só essas partes aqui Em que tem o AI Na quinta À noite Eu bati O peso Na balança Do UFC E aí na sexta de manhã A gente veio de novo Estava um quilo acima Eu falei Isso é loucura Eu não vivi Não comi nada Tenho que estar abaixo disso Vocês estão loucos E aí a gente começou Nessa guerra Então aqui O AI já está sendo utilizado Duas vezes Como conector A variação E a mudança Linguística Elas não são aleatórias Quem é ela Que vai todo dia Na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela Zela por mim Então vocês vejam bem Aqui essa situação Que eu trouxe esse exemplo Quem é ela Que vai todo dia Na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela Zela por mim Vejam aqui Nesse site Do Cyberdub Da língua portuguesa Que é um site português Uma pergunta Que é feita E a pergunta Tem por base A seguinte frase Vão no cinema A pergunta é a seguinte Ouço frequentemente Colegas brasileiros Utilizarem expressões como Vão em casa Ou vão no cinema Ou seja Parece que eles Empregam Ir em Em vez de Ir a É mesmo assim Em português do Brasil Ou trata-se Um erro Muito obrigado Então vamos ver Qual resposta Que o Cyberdubidas Dá a essa pergunta Então eles respondem O seguinte Na língua latina A preposição Em De acusativo Corresponde A movimento Para dentro A preposição Em Deu lugar A preposição Em Na língua portuguesa E daí Que eu vou No cinema E eu vou Em casa São expressões Que estão de acordo Com a história Da língua portuguesa A preposição Latina Ad Corresponde A movimento Até um certo lugar A preposição Ad Deu lugar A preposição A Na língua portuguesa Por isso Quando dizemos Vou a casa O interlocutor Compreende Que não nos demoramos Porque vamos Permanecer Apenas algum tempo Mais especificamente Vou ao cinema Corresponde Vou até a sala Do cinema Vou no cinema Corresponde Vou para dentro Da sala Do cinema Então como vocês podem ver Há também Uma explicação histórica Para isso A preposição Ah, quando você fala Vai a casa Quer dizer que você vai Mas você não vai ficar lá Né? E quando você fala Vou Vou na casa Significa que você vai Entrar na casa Com o intuito de ficar É o que É o que é Explicado aqui Mas estudos de base Cognitivista Tem demonstrado Que existe uma tendência A conceptualizarmos Casas Igrejas E mesmo Ruas Bairros Cidades Países Como containers Ou seja Como recipientes Por isso Em nosso uso Cotidiano da língua Essa tendência Se faz super evidente E é muito fácil De perceber Que mesmo sem utilizarmos O verbo ir Né? A gente Utiliza A preposição Para se referir A casas Igrejas Igrejas Ruas Bairros Cidades Eu trouxe Alguns Exemplos Para vocês Filhos pendurados Em ruas E calçadas Preocupam moradores Do jardim São oranjo Olha O é aberto Calçada Também Mas os filhos Estão pendurados Nas ruas Em ruas E calçadas Aos 24 anos Agnes Britsch Pretende sair De casa Dos pais Olha Se ela vai sair Da casa Dos pais É porque Ela estava dentro E olha Que eu percebo Que sair aqui Não é sair Da casa Do imóvel É ir embora Então aqui Se sair Da casa Ela significa Deixar a casa Dos pais Para morar Sozinha No entanto Vocês vejam Sair da casa Até no sentido Metafórico Casa É entendida Como Um contêiner Como recipiente Novamente Aqui embaixo Há 24 anos Ela pretende Sair da casa Dos pais Para morar Sozinha Cultuado Na igreja católica O banda E no futebol São Jorge É celebrado Em presidente Prudente Observem Que ele é cultuado Na igreja católica Não cultuado Pela igreja católica Então novamente Assim Na igreja católica Aqui Mostra Que a igreja Ela também É compreendida Como Um contêiner Como recipiente Algo que você Entra E sai E não Algo que você Vai até A igreja Que saca Provocam Ondas De 1,70m Na praia Do farol Olha Na praia Do farol Então novamente Praia É um lugar aberto Que nada Temos fechado Mas que nós Conceptualizamos Como um contêiner E novamente Aqui embaixo A ressaca Provoca Ondas De 1,70m Na praia Do farol E pescadores Observem Evitam Entrar No mar Algo recente De Corinthians E Botafogo Cavani Confirma Contatos E abre O jogo Sobre a possibilidade De jogar No Brasil Então Brasil Também é um país Que é Conceptualizado Com um contêiner Então novamente Aqui embaixo Atuar no Brasil Culturalmente Sábado É dia de vacinação Em Minas Gerais Em todo o estado Olha novamente Em todo o estado Os postos de vacinação Estarão abertos Então É muito É muito Muito forte Essa tendência De Conceptualizarmos Estados Países Bairros Ruas Com um contêiner E isso explica O uso da preposição Em E não da preposição A Correto Caixas de som Na praia Na praia No rio Novamente Na praia Utilizada aqui Com a preposição A Preposição Em A mudança Linguística Linguística Não implica Perda De expressividade Ou decadência De uma língua É importante A gente falar Sobre isso Porque Essa é A Concepção De muitas Pessoas Leidas Sobre A questão Pensa Que mudança Linguística Significa Depedoração Da língua A situação Comunicativa Real Como já falei Lá atrás É o palco No qual A atuação Inovadora Do falante Cria Novos Significados Que são Ratificados No curso Da interação Então Temos aqui Para ilustrar A atuação Inovadora Dos falantes Sobre a língua Eu coletei Aleatoriamente Algumas publicações Na internet Via ferramenta De busca Google Nessas publicações É possível Testar Expressividade Criativa Tendo como base O mecanismo Da avaliação Então vejam Aqui alguns casos Que eu trouxe Para vocês Você é carioca? Sou sim Como descobrir Pelo Tiago Então aqui Observem Que a avaliação Linguística No caso aqui Que é uma avaliação Regional Que o carioca Tia Como as pessoas Dizem É motivo De humor E é utilizado Isso aqui Nessa chave Cidade verde Um salto Na carreira Observem Que aqui A gente está usando A extensão De luz Aquele mecanismo De mudança Que eu falei Para vocês Lá atrás Não No caso De mudança Sonora De variação Sonora Como o anterior Então Um salto Na carreira Fazendo referência Ao salto De um sapato Para um salto Na carreira Que saudade Que saudade Do seu beijo E do calor Do teu abraço Não vejo A hora De te encontrar Então Observem Que aqui Numa mesma frase Postada Na internet Nós temos O seu e o corpo Um bem pertinho Do outro Ou seja Está aqui A avaliação Linguística Bem evidente Nesse uso 15 novos tratamentos Para pacientes Em hospitais Alemanha Pinta o set Com o Brasil Aliás Estou vendo Essa Essa manchete Aqui Errada A verdade O que eu quis Mostrar para vocês É isso aqui Alemanha Pinta o set Com o Brasil Foi aquele jogo Patífico O Brasil Com a Alemanha Que o Brasil Perdeu de set A um Então está aqui O Brasil Pinta o set Com o Brasil Desculpa Alemanha Pinta o set Com o Brasil Ou seja Uma forma De Bastante comum Pintar o set Utilizada aqui De forma criativa Nessa manchete O que é seu Te acha Então observe novamente Que o uso De seu Contigo Também é muito comum O que é seu Te acha É você usar o seu E você Contigo Muito comum Seu caso de variações O mundo vira direita Então aqui também É uma extensão de uso Como está vendo aqui O mundo vira direita Quer dizer Na verdade A tendência No mundo Em eleger Presidentes E líderes Da direita Eu não te amo Porque preciso de você Preciso de você Porque te amo Então era o que eu estava falando Para vocês O uso De ir com você Perfeitamente Normal Cotidiano Para nós dois Só basta a gente Então o uso de nós Com a gente Para nós dois Só basta a gente Mas no entanto Observe Para nós dois Só basta a gente O que eu estou querendo mostrar Nessas manchetes Para vocês E nessas frases É que fica legal Fica uma coisa interessante Não é nada Para a gente Achar ruim Que a gente ache feio Não Muito pelo contrário A gente acha Bastante interessante Esses looks Em meio à crise Em busca de luz Então está aqui Uma outra manchete Em meio à crise Em busca de luz Usando uma expressão Bem Comum Bolsonaro Faz pegadinha E ministro Fica com cara de taxa Então novamente Aqui mais uma manchete Em que é feita A extensão de luz No caso aqui O nome Do ministro É a proximidade De pronúncia De cara de taxa O nome dele Com a pronúncia De cara de taxa Carne nova No pedaço Então O avestruz Entra para o menu Dos restaurantes Então Essa carne nova No pedaço Que eu não sei Bem aqui Bem em Minas O Rio A gente usa muito Carne nova No pedaço Então Essa expressão É utilizada Quando chega uma pessoa Que ninguém conhece E as pessoas Em lugares As pessoas falam Olha, carne nova No pedaço Aqui está se referindo A carne do avestruz Que é servida mesmo Em pedaços Do restaurante É uma extensão de luz Beija eu Beija eu Beija eu Me beija Deixa que eu seja Ser Então observem Isso aqui é uma música De Marisa Montes Que eu suponho Que vocês conheçam Em que ela Na letra É colocado Um eu Que é um pronome Reto Na posição Omblícua Beija eu Me beija Me beija Mas aqui tem Beija eu Me beija Deixa o que seja Ser E essa música É uma música Muito bonita A letra Muito bonita Isso aqui é usado De forma Poética Artística Essa variação Beija eu Me beija Vestir-se bem E dá trabalho Também é uma outra Uma outra extensão De uso Muito interessante Porque vestir-se bem Dá trabalho No sentido de você Obter o emprego Mas dá trabalho Também no sentido De ser trabalhoso Então Novamente Aqui uma manchete Bastante criativa Utilizando-se De Da extensão De uso E de uma ambiguidade No caso aqui Dessa expressão Da trabalho Bastante interessante E criativa também Tu te tornas Eternamente responsável Por aquilo Que a sua intuição Causou Não, desculpa Que a sua intuição Cansou de te avisar Mas você ignorou Então disseram Tu te tornas Aqui, olha Até com a Com a Com a Desinência De segunda pessoa Do singular Tu te tornas Eternamente responsável Por aquilo Sua intuição Cansou de te avisar E tem o que Aqui Mas você Ignorou Então temos aqui Um verdadeiro Painel De variação Na segunda pessoa Do senhor Esse aqui Eu trouxe Para Porque eu estou falando Para mineiros Eu acho Que é muito interessante Que é Pó, pó, pó Pó, pó, pó Então a tendência Do mineiro De não pronunciar As sílabas Átonas De final de palavras Ou então pronuncia Tão baixo Que as pessoas Não ouvem Seria pó, 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 pó De pó, 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 pó Outro importante fator Atuante Na mudança Linguística Que a gente conhece É a aquisição Da linguagem Lange Ele explica Que quando uma criança Adquire uma língua O sistema Linguístico Que ela domina É basicamente Idêntico Ao usado Em seu redor É inevitável No entanto Que ocorram Certas diferenças Entre o sistema Linguístico Que a criança Assimila E aqueles Que lhes servem De mover Levando-se em conta A grande quantidade De detalhes Que existem Numa língua Dislâmica Surgirão evidentemente Por conta de discrepâncias E ele continua Dizendo que Em primeiro lugar A criança Não pode observar Diretamente Os sistemas Que lhes servem De modelos Ela pode apenas Observar As realizações Linguísticas E com base Nessa evidência Bastante indireta Deve proceder Subconscientemente É claro A sistematização De um sistema Linguístico Ou seja O seu próprio Sistema Linguístico Mas Lange Acrescenta ainda Que não há Duas pessoas Que possuam Exatamente O mesmo Sistema Linguístico E que geralmente A criança Quando adquire A língua Ela tenha Ao redor De si Mais de uma pessoa Então Sendo assim O idioleto Da criança Resultará Numa mistura Dos idioletos Das várias Pessoas Que tiveram Influência Em seu processo De aquisição Da língua materna Por isso Por isso Então O seu Dioleto Não será Cópia e fiel De nenhum deles Já vai ser Diferente De todos eles Então Relacionando Essas adequações Inovações Imprimidas Às línguas Em situações Reais De comunicação Aquelas Que nós colocamos Anteriormente Com a aquisição Da língua Pela criança Temos a integração Das principais Forças Geradoras Da diversidade Lingústica E consequentemente Responsável Pela evolução Das línguas Então Imagina o seguinte Uma criança Que não escuta A mãe e o pai Falarem um R Ou porque eles falaram Muito baixo Porque eles não falaram Mesmo Ela não vai falar Porque ela está Adquirindo uma língua E tem como modelo Pessoas que falam Comer, beber Ela vai falar Para mim comer, beber E quando ela chegar Na escola Esse R Já não faz parte Do sistema Lingústico dela Por quê? Porque novas regras Sintáticas Ou fonológicas Elas podem alcançar Apenas posição secundária No sistema Lingústico dos adultos Então Se alguém faz Se a gente está Vamos supor O caso do agente Então nós usamos Só o nós O nós O nós Alguém começa A falar agente E outras pessoas Começam a falar Usar o agente No lugar do nós Para nós adultos Que estamos Acompanhando Essa mudança Isso é uma inovação Então É uma inovação E a gente sabe Que é uma inovação Mas vamos considerar O caso da criança Que é exposta A essa fala Caracterizada Por inovação Visto que elas Não têm experiência Linguística Prévia Em que essas Inovações Não estavam presentes Ela vai tratar Naturalmente Os novos Aspectos da fala E impede igualdade Com todos os demais Aspectos da língua Ou seja A criança Que está adquirindo A língua Que não sabe Que agente Entrou Ou é uma inovação Ela vai considerar Nós e agente Como Como dois pronomes Da primeira pessoa Futural Para ela Não existe Aquela 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 Língua anterior Do agente Ela adquiriu A língua E o agente Já estava lá Então ela vai tratar Em pé de igualdade O nós E o agente Então isso Com isso Isso aconteceu Com você também O agente Já entra No sistema Pronominal É claro Que a criança Não inventa A criança Apenas Ela adquire Aquilo que ela ouve Mas só que ela não sabe A diferença Entre o que era A língua antes E o que é A língua depois Para ela A língua é Aquilo que ela adquiriu Em outras palavras As inovações Serão assimiladas Pela criança Como parte integrante Da língua Que ela está adquirindo E não Como apênteses Superficiais Ou como inovações Digamos Concluindo A variação E a mudança Linguística Elas Podem ser dita Como processos Próprios Da evolução Das línguas Não é nada Diferente disso São processos Da evolução Das línguas Evoluir Segundo Dardo Significa Adaptar-se A novas condições De existência No campo Da língua Portanto Evolução É o mesmo Que mudança E essa mudança Nunca é para melhor Nem muito menos Para pior É simplesmente A transformação Das formas Linguísticas Devida A processos Sócio-cognitivos Característicos E exclusivos Da espécie humana Já diz o Ban Em 2020 E Lange Que em 1977 Há muitos Já alertavam As línguas Se modificam Elas não Se degeneram Ou já teríamos Há muitos Abandonado A fala Por grunitas E aqui Eu termino A minha fala Agradeço a vocês A oportunidade De estar aqui E Apresento As referências Do que eu digo É isso Muito obrigado Muito obrigado Sem dúvida Um momento De rica aprendizagem Para nós todos Super didática Exemplos bem Claros Desse processo De extensão De uso As adequações As mudanças Que nós vamos Promovendo Na língua No decorrer Muito obrigado É uma honra Viu professora Por esse momento Tão Ímpar De aprendizagem Para nós todos Eu te agradeço Inclusive Eu não sei Se vocês conseguiram Eu caí no meio Da minha transmissão É Também tem esse problema De conexão Vai um pouquinho E aí volta Pois é Aí eu Não sei se eu voltei No ponto que eu estava Mas enfim Eu espero Não foi ótimo Tá Obrigada Professora Tem uma primeira questão Que é a seguinte Qual a importância Dos estudos Sociolinguísticos Na formação De um estudante De letras Olha Essa 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 pergunta Eu posso dizer Que é Muito importante Né Porque Uma Por exemplo Eu estava falando Sobre essa questão Da aquisição Da linguagem Né A criança Quando ela adquire Uma língua Ela adquire a língua Tendo como modelos As pessoas Que estão em volta dela Né Então se uma criança Fala A gente vamos Não é porque ela adquiriu Essa língua De forma errada É porque As pessoas Que estão em torno dela Falam a gente vamos Não é Se uma criança Fala nós vai Ela vai falar nós vai Porque as pessoas Que estão em volta dela Falam nós vai Então a aquisição dela É tão perfeita Quanto Daquelas pessoas Que falam Daquelas crianças Que falam nós vamos E a gente vai Por quê? Porque Na Na Em volta daquelas Que falam nós vamos E a gente vai Havia pessoas Que falam nós vamos E a gente vai Então é importante entender Que o processo de aquisição É perfeito E quando a criança Chega na escola A criança chega Com a língua que ela leva Né Do professor entender Que a criança Não está falando Errado Ela pode estar falando Diferente da língua padrão Mas ela está falando A língua Do meio social A língua que ela adquiriu Ela está falando Tão bem A língua que ela adquiriu Quanto aquela criança Que fala nós vai Desculpa Nós vamos E a gente vai Que está de acordo Com a língua padrão Né Então Já começa por aí Começa o entendimento Né Do professor De que as pessoas Falam A língua A gramática Da língua Cotidiana Né E que não há Não há erro O que há É apenas uma diferença Em relação A língua padrão É isso? Não sei se eu respondi Professora E no nosso caso Mais específico Aproveitando Fazendo já uma segunda Questão Nesse processo A variedade Que a gente fala E a variedade Falada pela escola Como então Buscar um equilíbrio Entre essas duas Ou mais variedades De modo a não Constranger a criança E ao mesmo tempo Potencializar A sua ampliação Da competência Linguística Então Olha só Aí Saiu uma discussão Muito interessante Né E existem Várias Opiniões A respeito E eu vou dar a linha Né Porque não existe Não existe Um Digamos assim Um manual De como fazer isso Né Por isso que eu considero Que a coisa mais importante Que tem Para o professor É entender De mudança Linguística É entender De variação Linguística É estudar mesmo A sócio-linguística Entender Por que eu trouxe Para cá Esses fenômenos Espicáveis E previsíveis Porque para saber Que esses fenômenos Eles acontecem Independentemente Da vontade Da vontade dos homens Independentemente De qualquer De qualquer movimento Para que isso aconteça Vai acontecer naturalmente A queda do R Né Isso acontece Desde o latim Né E vai continuar acontecendo No português Aqui No Brasil E pronto Isso aí Isso aí está Está dado Isso acontece Então é muito importante Que o professor Entenda isso Primeiro Por que É para saber Que a língua A língua Ela se movimenta Ela vai se distanciar Mesmo da língua padrão Não tem jeito Isso aí Se não é Não vai acontecer Em dois anos Três anos Vai acontecer Em muito tempo Mas vai acontecer Não é a língua Que a gente fala hoje A língua Que a gente fala hoje Já dizia Antônio Nascente Daqui a décadas Pode ser considerada Castíssima Em relação Ao que se vai falar No futuro Né E o que Que o professor Pode fazer É Primeiro Fazer o aluno Entender Que língua padrão É diferente Da língua cotidiana Né Que língua padrão É uma língua Que é ensinada No sentido De Como é que se fala No sentido De ligar Todo o Brasil De ligar Toda a população Por exemplo Na Alemanha Né Vou dar um exemplo Fora do Brasil Porque às vezes A gente fala do Brasil Porque é mais difícil Porque no Brasil Por incrível que pareça Você volta uma pessoa Do norte do Brasil Uma pessoa do sul As pessoas conversam E se entendem Né Pode faltar Pode não saber Um ou outro O que ele tem Nesse carro Mas se entendem Agora por exemplo Na China Na China isso não acontece Né Na China Eles precisam Do Do chinês Padrão Né Para poder Se comunicar Né Seguiu O Na Alemanha O alto alemão Né Eles têm uma língua padrão Que é diferente De que todas eles falam Mas eles estudam Essa língua E é ela Que eles utilizam Né Para interagir Com outras pessoas E interagir também Em meios oficiais Então eu acho Que o interessante É colocar a língua padrão Não como a maneira Correta De você falar Ou escrever Mas como uma Uma opção Né Uma opção Que a gente tem Para De aprender De aprender Uma outra variedade É uma outra variedade Uma variedade Que é compartilhada Por toda a população brasileira Né E é uma variedade Que tem mais prestígio Né Com uma variedade Prestigiosa Né Então Quer dizer Eu costumo Eu dizia Para os meus alunos O seguinte Dizia para os meus alunos Depois eu estou vendo Que o Clécio está botando Uma pergunta ali Mas depois eu estou Deixa eu terminar Respondendo aqui Depois eu deixo isso aqui É Eu digo para os meus alunos O seguinte Olha Você não precisa Vim para a escola Aprender a falar E ouvir ele Você já fala Não é Você não precisa Vim para a escola Falar e você já fala Você vem para a escola Para aprender Aquilo que você não sabe Então eu estou aqui Para te ensinar Uma outra variedade Uma variedade padrão Que é prestigiada Que você pode utilizar Em determinadas situações E esse português Que você conhece Português cotidiano Vai fazer parte Da sua vida A vida inteira Não é isso? Eu costumo dizer É tão errado Você contar uma piada Na língua padrão Quanto é errado Você estar sentado Na mesa Com amigos Tomando o sol Conversando E falar A língua padrão Como é errado Você numa entrevista Ou numa tese Você escrever Do jeito que a gente fala Na mesa do bar Não é isso? Isso Então cada um tem que saber Utilizar a língua De acordo com as circunstâncias O que o Clésio está perguntando aqui? O que você tem a dizer Aos alunos Que estão começando A ir a campo Coletar dados Para uma pesquisa Sócio-linguística? Então como desenvolver Essa pesquisa de campo? Eu tenho a dizer Que isso é maravilhoso Sabe? Porque quando a gente Começa a coletar E transcrever dados Eu trabalho também Com alunos que fazem isso É que a gente começa A descobrir os fenômenos A gente não dá conta A gente não se dá conta De quantos fenômenos existem Na hora que a gente está fazendo A coleta e a transcrição Aí que a gente vai se dar conta De como esses fenômenos São comuns Alguns alunos falam A professora Mas eu não falo assim O que ele fala? É assim mesmo Você fala assim mesmo Então Por exemplo Qual? Qual? Então Eu estou aqui falando Até com A A gente não fala A A gente fala Qual? O O O O O O Não é U É o semivogal Semivogal O Semivogal Qual? Ninguém fala Qual? Aí o aluno fala para mim Mas como é que você sabe Professor? Eu falei Eu vou só olhar para a sua boca O A é assim Qual? Você não fala A Você fala Qual? Então Quer dizer Para o aluno Isso é uma coisa Sabe? E eles gostam muito Eles começam a gostar Eles começam Facinho E Gilvan Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte Eu acho Que quando você começa A estudar a língua Como ela é Que é a proposta Da linguística De estudar a língua Para conhecer a língua Não é? Ver como ela funciona Como a língua funciona Os alunos começam A se interessar Porque É muito infadonho Você passar a vida inteira Decorando regras Decorando regras Que você não sabe Nem por que elas existem Tem aluno Que fica lá Por que Que antes De ter obesa Se inscreve Eles nunca pararam Para pensar Porque Ninguém nunca parou Para explicar As questões Que P P B São bilabiais São bilabiais E quando Me Me Te De São lábio dentais Dentais Então Se você falar O P O me Antes do P Seria complicado Isso Me P Então Essa é uma Régua da escrita Que vem da fala Então Se o aluno Se o aluno Entende isso Olha que bom Não precisa mais Decorar Então A língua Isso que eu estou falando Por exemplo Essa questão Dos mudanças Que eu trouxe Para vocês aqui Explicar as mudanças As mudanças Elas têm As explicações Elas têm lógica Elas têm Regularidade Não são coisas Aleatórias Não são maldades Que a gente faz Com a língua De jeito nenhum Como fazem a gente Pensar às vezes Então eu acho Que esse fato De estudar a língua Como ela é E seus fenômenos Ajuda não só O amadurecimento Dos alunos Dos professores Que lidam por isso Porque é mais fácil Você lidar com alunos Que entendem isso Que vivenciam Esses fenômenos Que você não precisa Falar teoricamente Sobre eles Mas também Traz o interesse Do aluno Para a língua E de repente A língua Vem um objeto De estudar Porque faz parte Do real dele Pois é A gente não estuda A gente não estuda A ciência A parte das árvores Dos animais Não sei o que Por que a gente não estuda A língua assim também Por que a gente não estuda A língua Para aprender Como a língua é Não só para aprender A escrever A falar Mas para entender Como a língua funciona A língua Toda ciência Que existe no mundo É transmitida Através da língua A língua é o bem Que a gente tem Então A ciência Tem que estudar Bem essa língua Tem que estudar Bem a linguagem Esse é o perigo Que nós temos De todo conhecimento Imagina se não Não tivéssemos A língua Nós passamos conhecimento Através da língua A nossa identidade É a língua A nossa identidade Tudo está na língua Como é que a gente pode Como é que a gente pode Tratar a língua Dessa maneira Tão rígida Que é tratada Nas escolas Às vezes Só de ficar ensinando Regra 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 E não refletir Sobre a língua A gente fica fazendo Reflexões Sobre várias coisas E não faz reflexões Sobre a língua Quer dizer A gente está fazendo Agora Que é linguista Não sei o que Mas assim Infelizmente Ainda há muita Prática De ensino Faltado só Em regras Em regras No abstrato Não olhando a língua Como ela funciona Mas eu acho Que tem uma pergunta Ali Ah, bem Como você Tem até a ver Com essa questão Mesmo do ensino Como você percebe Que essas mudanças E inovações Têm chegado Ou não Aos livros didáticos De língua portuguesa Bem Como a gente percebe Fazendo pesquisa Eu tenho até agora Um Que eu vou orientando Está fazendo Esse levantamento E o que a gente Tem percebido É que as mudanças Dependendo da mudança Ela é até Ela é até Não é que ela seja aceita Ela é mencionada Então, por exemplo É normal Você já vê isso Livro didático A presença do você Pelo menos De muitos livros Até porque Não dá para ignorar Como é que o professor Que usa você Vai negar A existência do você Não é mesmo? Então, presta atenção Como é que eu posso Chegar lá Os problemas pessoais São eu, tu Ele, nós Vós, eles E depois falar Você aprendeu? Não é? Então, o próprio professor Que está ensinando Está usando você Está usando você Então, não há como Fugir disso Mas Tem mais ainda Tem a questão De que Às vezes Eles colocam A mudança Que está acontecendo Ela pode dizer Que está errado E deve ser evitado Não é isso? Às vezes Eles colocam isso Colocam Ah, olha Embora as pessoas Falem assim Não Começar Frase com pronome Até hoje Insistem nisso Que isso é errado Que isso é errado Que isso é errado Que não se deve Começar uma frase Com pronome Todos os brasileiros Falam assim Me dá isso Me dá aquilo Me dá aquilo E uma coisa interessante É o seguinte Que é Historicamente Não havia Não havia Se a gente for estudar Olhar historicamente Não havia nenhuma regra De colocação de pronome Aí o que acontece Um belo dia O português do Brasil Começou a se distanciar muito Do português de Portugal Então essa regra Foi colocada Logicamente Tendo como modelo O português Elusitano E não o brasileiro E a partir daí Quando essa regra Começa a imperar Começa a ser A fazer parte Da gramática Todos nós passamos A falar errado Porque tem uma regra lá Que diz que isso é errado Se não existisse essa regra Nós não falaremos errado Então havia muita liberdade Na colocação do pronome Depois Até o momento Em que essa regra Surgiu E quando ela surgiu Nós passamos a falar errado E essa regra Se baseia Em explicações Que isso não é explicação Não tem explicação Em situações Completamente bizarras O não Atrai o pronome Que diz Quem é um não Para atrair o pronome Não é? Como é que pode-se dizer Que regra é essa Que o não Atrai o pronome Não pode Não tem explicação Isso não é explicação Isso é Então Existem coisas Na gramática Coisas no nível de idade Que nós precisamos combater Principalmente os brasileiros Porque não tem nada a ver Com o português do Brasil O que a gente precisa entender É que o português do Brasil Ele não é melhor Nem pior Do que o português do Portugal Ele é uma variedade Nossa Que reflete Nossa cultura Que tem influência Que tem influência Das línguas africanas Que tem influência Das línguas indígenas É nossa identidade É assim que a gente fala E o mais importante É saber o seguinte Nós temos poetas Escritores Maravilhosos Modernos Como o Recentemente O Rubem Tosseca O Drummond E eles usam O português do Brasil Eles usam o português do Brasil Que fazem Polesias Escrevem livros maravilhosos E usam a língua De forma maravilhosa Então Não tem porquê A gente ter vergonha Da maneira Que a gente fala O português Que nós Falamos aqui no Brasil Como nós podemos É isso? Apresentar Novas Fala Está me ouvindo? João Tem uma pergunta aqui Como podemos apresentar Uma nova possibilidade De língua Para esses alunos? Acho que o João Caiu Agora foi ele Olha Eu acho Felipe Acho que é Felipe Estou perguntando Ele aqui Felipe A melhor maneira Da gente Levar o aluno A novas A desenvolver Digamos assim Novas possibilidades De escrita São os modelos Então Quer dizer Porque na escola A gente dá livros Para a criança ler Dar texto Para a criança Então os modelos Não só de escrita Literária Mas de escrita Mesmo de padrinhos De televisão Propagandas Isso tudo São modelos Que a criança Pode utilizar Para Quer dizer Que o professor Pode utilizar Para a criança Entender Para os alunos Entenderem Não só crianças Os alunos Entenderem Que a língua É bem diversificada Existem várias Formas de utilização Da língua Artisticamente Não é isso? Artisticamente Porque a gente pode usar Em cada propaganda Maravilhosa Usando a língua Que nós falamos Não é isso? Até mesmo Para ampliar O repertório Cultural Para os alunos Exatamente Na minha pesquisa De mestrado Eu lembro Que tinha um aluno Da zona rural Que gostava muito De falar em sala Porque ele se achava Que a variedade Que ele usava Era inadequada Aí eu fui Desmitificar Essas questões De preconceito Aí mostrando Agravações Que eu fiz Na época da graduação Depois textos literários Para tentar Mostrar Que a língua Que ele fala É a identidade dele Que deve ser valorizada É isso que é muito importante Tem uma pergunta aqui Deixa eu ver A senhora recorreu A cópula De mídias sociais Para seus ricos exemplos O que tenho observado Em termos de Quebra da nova Olha, Vicente Tem risco Tanta, tanta Então, vocês vejam bem A gente observa Que as pessoas Que a língua padrão No Brasil Ela só existe Praticamente na gramática Sabe? Está muito distante Da língua Da língua Inclusive dos veículos Quando a gente vai ensinar Uma língua Estrangeira Para um aluno O que os professores falam? Olha, procura ouvir Essa língua Procura ver Filme Ler Para você Como é que se fala? Apreender a língua Para você internalizar Essa língua Quer dizer, língua estrangeira É importante Que você esteja em contato Com ela É mais fácil Você ter contato Com a língua inglesa Do que Com o português padrão Onde que o aluno Vai encontrar O português padrão Para ter Para ter Como é que se fala? A vivência do português padrão Não é na televisão Não é no rádio Não é? Não é Onde? Não tem O português padrão Só existe na gramática E ele está muito distante Da realidade nossa Então é importante Que Sei lá Que haja meios Que os professores Levaram a língua padrão Para a sala de aula Para o aluno Ter convivência com ela Porque os alunos Não tem Fora da sala de aula É muito difícil A nossa língua padrão Ela é muito distante Da realidade dos alunos De todos nós Na verdade Eu estou aqui fazendo Uma conferência Estou aqui fazendo Uma conferência E por certeza Eu não tive Embora eu tenha Me esmerado na linguagem É Com certeza Eu não utilizei A língua padrão Devo ter deixado A língua padrão De lado Várias vezes Porque senão Ela acaba ficando Em sabonha Falando com vocês Professora Aproveitando o momento Que nós discutimos Sobre a questão Do livro didático No doutorado Eu percebi Que as obras Têm diminuído Bastante Antigamente Havia aquele tanto De coleção E agora diminuindo Eu focalizei Nos jogos Ou no que era Considerado como jogo Infelizmente Aquelas visões Que é conceituosas Que a fala é errada Que se deve escrever Desse jeito Daquilo Perpetua Como então Melhorar a qualidade Desse livro didático O que tem acontecido Nesse processo Em relação A língua portuguesa Pois é Essa pergunta Merece Merece Uma pesquisa Entendeu Eu acho Que você Devia pensar Nessa possibilidade Porque É o seguinte Eu acho Que nós estamos Num momento Em que as pessoas Estão meio perdidas Eu acho Que nós estamos Travessando um momento Em que Já há consciência Já há consciência De mudança linguística Já há consciência De que De que A língua padrão Ela está Está muito distante Da sala de aula Mas há Uma resistência Muito grande a isso Há uma resistência Ainda muito grande Porque eu como professora Quando eu entro Na sala de aula Para ler linguística 1 E que eu falo Sobre mudança linguística Eu percebo Que alguns alunos Eles ficam Incomodados Porque eles não querem Que a língua mude E eu falo Mas não adianta A gente não querer Eu falo Mas não adianta A gente não querer Isso está além Da nossa Da nossa capacidade Isso não tem nada a ver Com a gente A gente muda A gente cresce A língua também A língua vai acompanhando A sociedade Agora O nosso desenvolvimento Agora o problema É que os livros didáticos Eles seguem a NGB E a NGB Ela tem uma moldura É intocável Digamos assim Eu acho até Que alguns autores Eles tentam refletir Sobre mudança Refletir sobre a maneira Que nós falamos Entendeu E o fato Das variações De indústria E da mudança De indústria Ter entrado Para as diretrizes Curriculares Já é um ganho Mas como eu falei É um ganho Por um lado Mas assusta Por outro Assusta O fato De entrar Tem pessoas Que já ficam Ah não Mas agora acabou Então agora Tudo vale Agora Então Isso cria uma reação Por um lado É um ganho E por outro lado Cria uma reação Aí tem Tem pessoas Que ficam Tentando Barrar Esse movimento De entendimento Da língua Como uma coisa Não só É uma coisa De interação Mas como uma coisa De identidade Como você disse É uma questão De identidade Então se você Ataca a maneira Do outro falar Você está atacando A identidade dele Está atacando A pessoa Está discriminando A pessoa Estão perguntando Aqui uma das É um comentário Que o Filipe Está fazendo Uma das maiores Dificuldades Que o Conferam Com esse Da língua É um padrão É a normatização Dos livros Didáticos Então Diante dessa Discussão Que a senhora Acabou De Apresentar Explicar O aluno Fala de um jeito O professor De outro E o livro De outro Então é uma dificuldade Para os três Até Porque como Consegui a buscar Esse equilíbrio Entre normas Ou variedades Tão diferentes Pois é Pois é Então Aí está a questão A questão Que eu acho É o seguinte Que a língua padrão E aí eu estou falando Que aqui é uma opinião Minha As pessoas Têm todo Total direito De não concordar Eu acho Que a língua padrão Tem que ser ensinada Não é como Uma língua padrão Melhor Tem que ser Ensinada Como uma língua padrão É uma variedade Olha Você não fala assim Eu não falo assim Eu sou professora Eu não falo daquele jeito Certamente eu começo Frases com pronome Me dá isso aí Então E se não Se a gente não coloca isso Fica uma coisa Bem estranha Você ensinar Para o aluno Uma coisa que você Professor não usa Pelo menos Não usa integralmente Porque falar como Está naquela gramática É alguma coisa impossível Eu acho que Nem os gramáticos Falam assim E nem os autores De liberdade Eu suponho que não Está lá Mas nem todo mundo Consegue seguir Daquela maneira Por exemplo Os pronomes Nós Quiseram no Como é que você vai usar? Deram me Não é isso Isso também Mas por exemplo Quando termina em nasal Que a gente tem que falar Trouxeram no Por exemplo Trouxeram no É difícil você ouvir isso Você escuta Coisas como Lola Bonvelo Você escuta isso aí Mas o no O na O no Você já não escuta mais No entanto Está lá Está lá na gramática Está lá no nível didático Então eu acho que A questão tem que ser colocada Da seguinte maneira Você fala de um jeito Você tem que Você tem Você está na Você tem uma comunidade Você fala como sua comunidade Mas tem uma língua padrão Que é ensinada em todo o Brasil Que é bem diferente Do que você Do que você fala Do que você usa O que sua comunidade fala Mas é uma língua padrão Que é para ser ensinada Para todos os brasileiros Olha eu aceitaria o convite Cinco anos Não sei Mas algum tempo Olha Eu adoro ser Eu vou na mala Eu te levo Vambora Mas porque Aí vão na mala Se a gente tira Essa questão Da 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 língua padrão Ter que ser falada Se a gente tira E se a gente coloca A língua padrão Como Uma língua Que a gente Vai usar Na hora Que a gente precisar Né Em situações específicas Fica mais fácil O aluno entender Olha Se a gente está aprendendo Quando você for escrever Uma tese Quando você for falar Dar uma entrevista Quando você for pedir um emprego Não sei o que Então você tem Eu te costumo dizer o seguinte A língua padrão É mais uma É mais uma arma Linguística Né Você tem Né De falar De uma forma mais Mais Formal Em situações Específicas Não é para você sair por aí Né Fazendo uso da língua padrão Como se fosse A coisa mais Normal do mundo Porque não é Eu conto para os meus alunos Que eu tinha Uma Espero que ela Me veja mesmo isso Eu tinha uma vizinha Que ela era professora De português E ela Quando conversava comigo Que ela sabia Que eu estava fazendo Doutorado Ela tinha tanta preocupação Em usar a língua padrão Não sei o que Que eu não conseguia falar com ela Não conversava com ela Porque ela era muito chata E aí Quando ela me chamava No muro Para falar Eu não sabia Se ela falava assim Para todo mundo comigo Ela falava Me chamava no muro Para falar com ela Eu estava sempre com pressa Porque eu não conseguia conversar com ela Né Porque era Era um horror Era uma coisa assim Não era nada natural Então É isso que a gente precisa entender A gente precisa entender Que tem uma Uma língua culta Né Uma língua culta Que eu suponho Que seja Os intelectuais usam Que não é exatamente Próxima Tão próxima Da língua padrão Mas que é a língua Né Que a gente veicula Na academia Que é a língua Que a gente veicula Em situações Com um pouco mais De formalidade E que é bem mais palatada Do que aquela língua Engessada Que está lá na Na NGB Né Então Eu suponho Que o ideal É a gente ensinar A língua padrão Como alguma coisa Que não faz parte Da nossa realidade mesmo Mas que pode ser Uma ferramenta Para a utilização Em situação específica E pensar que Historicamente Essa variação Inclusive Foi usada Para subjugar povos Exatamente Então Eu acho Então por isso mesmo Que o seu ensino Se torna válido Até como A questão de Continua Eu não ouvi Gilvan Que você falou Eu acho Que está terminando Aqui Né A transmissão Eu não sei Estou vendo aqui Uma 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 Não sei Olha Muito obrigado Estou vendo aqui Muito obrigado Agradecemos O Gilvan Caio De novo Gente Eu não sei Sabe O que eu faço Agora Estou aqui Meio perdido Aqui Porque O Gilvan Ah o Cleus Apareceu Professor Que maravilha O professor Gilvan Mas eu acho Que ele está Voltando Aqui De qualquer forma Nós agradecemos Muito A sua presença Essa oportunidade Dos nossos alunos Fora da UFOP De poderem Ouvi-la De maneira Online E remota Espero que muito em breve Esse encontro Seja aqui Em Ouro Preto Seja aqui Em Mariana Ah vou adorar Vou adorar Voltar em Mariana Voltar Mariana Em Ouro Preto Ao foco Continua em Mariana Ao foco Continua em Mariana O curso de letras Continua em Mariana Eu vou passar As honras Para o Gilvan Que é o moderador Da noite Eu só entrei Porque ele tinha caído Tá bom Obrigada Professor Novamente Muito obrigado Desculpa Pelas falhas De conexão Usando duas ideias Infelizmente Mas foi uma honra Um aprendizado enorme Acho que todo mundo Pôde perceber E aprender Um pouco E muito Sobre a variação E a mudança Essa aula Sobre Como abordar A variação De conexão Zilvão. Olha, acho que a Giovana caiu novamente Mas então, professora Começamos a falar com você Para os últimos apontamentos E despedida Porque já passamos aqui na sala Mais de 100 pessoas, viu? Assistindo E mais de 100 pessoas assinaram aqui a licença Para receber instantânea e automaticamente Está bom Bem, então quero agradecer mais uma vez o convite A oportunidade de estar aqui Olha, o Gilvão voltou Então, o Clésio me passou a palavra para me despedir, Gilvão Você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer a presença da senhora Foi excelente, aprendi muito, viu? Ah, gente, eu tenho ideia Espero ter mesmo Porque eu quis ter passado alguma coisa mesmo Importante porque eu fiz mesmo uma conferência Voltada nas pragas de graduação Que foi o que o Clésio falou para mim E eu aproveitei Porque eu pensei justamente Essa questão da mudança linguística Pensei justamente De tentar mostrar Como que a mudança funciona Independentemente De nós queremos ou não mudar a língua Que a mudança é natural A mudança é universal A mudança ocorre E é assim que vai Não só no português Mas em todo e qualquer lugar Agradeço muito O convite Foi um prazer enorme estar aqui com vocês E com todos aí Que eu não pude ver todos Mas aqueles que participaram Muito obrigado pelas perguntas Eu adorei conversar com vocês É isso Foi ótimo Obrigada Agradecer a todos Pela participação no evento Uma boa noite Obrigado por isso E pela oportunidade Boa noite Boa noite professora Boa noite 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 Boa noite